Vai ver, tava levando, né, uns feixes de lenha pra alimentar a fubanga de pizzaria. Tem muita pizzaria com forno à lenha. E aí, no que fez o galeio pra pegar a Avenida Nações Unidas, eu tô achando que vinha pela Rondon, emborcou ali no acesso, né, no sentido de Agudos Pabauru, fez o jaguané pra poder pegar nações, e esgualepou uma parte de gravetos na Avenida Nações Unidas. Naquele pontilhão da Rondon, né, Alexandre Colim? E pegar graveto por graveto não deve ter sido fácil, hein? Você já pegou carga de pau? Fica a ferpa na mão. Não peguei não, Rodrigo, mas você sabe que eu tô tentando fazer, você fez ali um raciocínio e é correto. Pode ser que esse veículo, né, esse caminhão, ao entrar, ao sair da Rondon pra acessar a Nações Unidas, de repente pode ter apresentado ali um problema de amarração, alguma coisa nesse sentido, mas pelas imagens que a gente tem, Rodrigo, pode não ter sido esse o motivo. Você vê que a pista, né, onde essa carga, essas toras, né, de madeira, enfim, onde essa carga acabou caindo, é na pista sentido Gás ao Redentor, ou sentido região sudeste, ou, como quiser, sentido bairro. Portanto, é possível, né, Rodrigo, que o motorista ao passar por esse trecho, bem debaixo ali do viaduto, né, onde Nações Unidas e Marechal Rondon se encontram, uma por cima, outra por baixo, e aí pode ser que tenha dado algum problema, e aí há a possibilidade real e concreta de que tenha sido, de fato, na amarração. O que aconteceu, Rodrigo? Essas toras, então, acabaram caindo ali na pista, na faixa de rolamento da esquerda da Nações Unidas, repito, sentido Gás ao Redentor, ou sentido região sudeste, e aí o motorista, com o auxílio de um chapa, os dois ali foram pegando, pedaço por pedaço de madeira, devolveram, então, na carroceria desse caminhão e tocaram, né, seguiram viagem. A boa notícia, Rodrigo, tudo bem que houve lá um congestionamento bastante significativo, mas a boa notícia é que, assim, nada, absolutamente nada aconteceu, não atingiu nenhum veículo, não houve sequer danos materiais. Foi mais o transtorno gerado num lugar aqui de Bauru, Rodrigo, e é complicado. Para quem vai de manhã exatamente nesse ponto, ali é um problema. Esse é, sem dúvida nenhuma, um dos pontos de maior congestionamento na cidade de Bauru, e hoje o motorista, então, teve um motivo a mais para ficar parado por ali por causa desse acidente que aconteceu agora pela manhã, Rodrigo.